A Assembleia Legislativa continua discutindo com a comunidade ações para promover um ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. O próximo encontro será em Criciúma, dia 29, no Auditório Rui Rio, Sinal Unesc, às 4 horas da tarde. Todas as audiências são transmitidas ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Assembleia SC. Mais informações nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto